Oi minha gente, tô aqui que tá o palma, garota propaganda, é porque chegou o homo e é do dia em sala, algo bonito. Eu compartilhei nos últimos vlogs que chegou o nosso fogão de indução, contei mais detalhes pra vocês, se você não assistiu ao vídeo, vou deixar aqui na descrição. E aí o Billy, deixamos toda a parte elétrica pronta, eu expliquei os pormenores, os detalhes no outro vídeo, deixamos tudo no jeito que o Billy vai instalar ele agora. A gente tá torcendo, gente, pra ficar tudo certinho aqui em relação ao corte que a gente mandou fazer antes de ter ele, né? Então, pra já adiantar com o pessoal da marmoraria, estamos torcendo pra estar tudo certinho. Como eu falei, deixei uma parte elétrica ali, toda ajeitada, precisa de um disjuntor só pra ele, não é só comprar e ligar na tomada, a gente puxou tomadas aqui pra parte de baixo também. Tá com canaleta porque aqui vai armário, né? Então, não pensamos na parte estética aqui nessa parte de baixo. Tem essas tomadas aqui em cima e tal, mas a gente precisaria de tomada ali embaixo também, pra lava-louça, pro forno. E aqui é a ponta de instalação do fogão, né? Que precisou de um disjuntor só pra ele. Então, tem todos esses detalhes. E é isso. Ai, que botão! O homem tá aqui coçando a barba, botando a linguinha pra fora pra pensar. E olhando o anuel, bavei umas pecinhas aqui. Vem tudo explicadinho no manual, a instalação que não tem muito segredo. É só prender e fixar essas grapinhas, colocar esse tipo um feltro aqui, né? Entre o booktop e a bancada. O homem tá ajeitando ali. E estamos ansiosos pra ver se vai dar certinho. Né, baby? É. Vai dar certo. Vai. E já é outro dia por aqui. Aquele dia a gente ficou bem animado, né? Pra instalar o fogão de indução. Mas aconteceu que a pedra ali, onde tinha o recorte pra gente colocar o booktop, tava um pouquinho torta. Então ele não encaixava direito. Aí a gente conversou com o pessoal da marmoraria. Eles vieram fazer o ajuste. Agora ficou certinho. Então finalmente, alguns dias depois, a gente vai finalizar a instalação. Tá dependendo disso e alguns detalhes pra gente poder limpar e começar de fato a mudança. Então a gente tá chegando aqui agora pra instalar. A gente teve que esperar uns dias pro pessoal da marmoraria ter disponibilidade de vir fazer o ajuste. Então demorou um pouquinho entre um dia e outro. É diário da reforma, né? Então eu vou falando com vocês conforme as coisas vão acontecer. Tamo chegando aqui. Billy, eu... Aí já tô aproveitando a viagem pra já trazer a rua do vassoura, balde. Que aí eu já vou limpar amanhã. E aí, o fogão vai ou não vai? Ah, não vai. Mas vai, né? O Billy foi só testar se entrava certinho, gente. Ó, tem aquela grapinha lateral que faz o ajuste pra ele não ficar sambando. E deu a continha. Agora eu falei, né? Agora ficou doido. Cara, amiga, tá uma filha de máscara porque esse pó atacou a rinite do bonito, né? Porque ele veio aqui no dia que for fazer o ajuste. Não pôs máscara. Agora tá tudo entupido, encalacado. Porque ele tem também as rinites e tudo, as sinusites e tudo. Gente, olha que coisa mais linda! O pozinho leve tá aqui. Eu limpei em volta. Pra gente já colocar e ver. Ai, meu coração. Amor, que lindo, né? Nossa, ficou sensacional. Nossa, amiga, que lindo. Já vim daqui também? Que eu quero ver junto com você. Ah, para. Então pode, hein, de chique. Uma fase. O cinza e o azul vai na outra fase. E o aterramento com a verde e amarela. Então já tá separada. Tá. E ó, ó. Ah, legal, cara. Temos bocas funcionando. Esqueci de trazer a panela pra gente já fazer o teste, mas eu vou lá buscar. Olha, gente, que coisa mais linda o meu fogão de indução. Aí tem que selecionar, né, a boca. Que você vai mexer. Enfim, agora eu vou aprender a puçar. Ai, tá instalado. Tem o meu Romeo maravilhoso. O vidro está feliz, menino. Ai, amamos. Não vejo a hora de estrear. Como eu falei pra vocês, tem vários detalhes de coisas pra gente fazer, né? Entrar com os acabamentos. Enfim, coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Como, por exemplo, aqui onde a gente tirou o balcão. Tem massa pra passar. Tem parede pra lixar. Aqui pra gente pôr o acabamento, ó. Porque aqui tinha o balcão, então era rodapé. Agora ficou... Precisa pôr esse acabamento que é igual era aqui. Enfim, como eu expliquei pra vocês, a gente não vai trocar todo o piso. Pelo menos não agora. Então, sejam esses detalhes. Tem o rejunte pra passar ali na pia, ó. A lava-louça pra voltar pra cá. A torneira pra tirar dali. Gente, um monte de detalhe. Aquele registro pra tampar também. O varal. Tem muita coisa pra gente fazer. Mas a nossa prioridade essa semana é o quê, nego? Mudança. Mudança. Então, assim. Coisas que dá pra gente fazer facilmente morando, né, vida? É, isso aí, ó. Então, estamos aqui só dando uma geral. Ele vendo que ele vai precisar pra colocar essa parte do podapé de novo. E aqui vai ficar o rato, né? Então, nem vai ficar aparecendo tanto. E aí a gente vai ter que estudar aqui como que a gente vai fazer esses detalhes aí. Conforme a gente já estiver morando aqui. Então, só estamos ratando um lixo, tirando coisa aqui da parada. E tô aproveitando pra comentar com vocês que detalhes teremos muito pra fazer. Pintura. Enfim, mas isso aí é só na página 2. E a página 1 tá bem acabada e descabelada, como podemos ver. Enfim. Ai. Tá ficando que ela já é mais perto da mudança, gente. Já é outro dia por aqui. Deu tudo certo com a instalação do fogão. Da última vez que eu falei com vocês, né? A gente tava lá no apartamento fazendo essas coisas. A gente aproveitou e desceu vários entulhos. Coisas que precisava tirar, lixo. E deixamos tudo no jeito pra ir fazer o que a gente tá aí a fazer agora. Limpar o apartamento. Eu nem acredito que esse momento chegou. A gente ia com a minha mãe também outro dia e tal. Mas o Billy falou, já vamos hoje que já tá tudo tranquilo. Vai faltar só embalar as coisas da cozinha. As roupas que são coisas que eu deixei pro último momento. Porque a gente acaba que usa mais no dia a dia. O Billy acabou de chegar. E a gente tá indo lá limpar. A gente tá muito feliz porque a mudança, assim, ó. Falta tão pouquinho. Separei já produto de limpeza. Água pra levar porque ela tá sem geladeira. Tá bem calor. E é isso. Bora limpar o apêzinho. Ah, que divertido. A gente aproveitou e trouxe uma panela hoje. Confirimos todas as bocas. E, ó. O trem pega mesmo, gente. Você pega tudo de bom. Tá tudo funcionando certinho. Tem bastante cozinho fininho, sabe? Então, pra tirar ele das paredes que tão limpas, a gente deixou o pano levemente úmido, bem torcido. Aí colocou, assim, na vassoura e no rodo. Aí a gente vê o vassoura nas paredes, bem de levinho, assim, sabe? Só pra tirar o quanto ele tem. Algumas horas depois. Muito esfregadinho, cantinho por cantinho. Terminamos, né? Nossa, mas tá tudo bem limpinho. Limpamos janela, batente. Como é que chama isso aqui? Tomada, interruptor. Enfim, colocamos a lava-louça aqui de volta. Pra já ficar livre, porque ela tava lá no quarto. Pra gente poder limpar tudo aqui, que era o que tava com mais. Ó, isso aqui é pra fechar o cano de saída de água que tá aberto. Aí tem os detalhes pra finalizar. Mas, gente, tá tudo limpinho. Aí não fez a hora de estrear meu fogão cozinhar aqui nessa bancada. Só bava um cafezinho aqui. Tá cada dia mais perto. Que alegria. E ó, foi toda a aguinha que eu trouxe. Mas tá morrendo de CD, Teno. Retomando o vlog, alguns dias depois que a gente se falou pela última vez. Foi na instalação do fogão, na limpeza do apartamento. E começamos a, de fato, embalar o restante das coisas. A gente já tinha, né? Organizado um pouco das coisas que não fico usando toda hora. Mas ontem à noite a gente embalou as nossas roupas. Só tem umas troquinhas ali. Porque a gente já se muda amanhã. Então, embalamos todas as roupas. Separei todas as coisas que estavam dentro do baú também. Ainda tenho as coisas da cozinha pra embalar. Eu comprei plástico bolha. Comprei saco reforçado pra colocar as coisas aqui do baú. Enfim, aí fui etiquetando tudo. Anotando, né? Que coisa é pra cada lugar. E deixei as coisas do banheiro. Também vou deixar um kit do primeiro dia, assim. No jeito, tipo, um joguinho de prato, de talher, copo, a escova de dente. Eu já coloquei no carro também a roupa de cama limpinha e toalha limpinha. Pra já estar separadinho na hora que a gente terminar a mudança. E é isso, gente. O Diário da Reforma se misturando com o Diário da Mudança. Porque tá sendo tudo meio junto. E bora que bora. Vamos que vamos. Vou começar a embalar as coisas da cozinha. Tô acabada. Billy, eu tomo pôs de descansado. Mas vai valer a pena. A gente não vê a hora de mudar logo. E já é amanhã. Eu nem acredito. Então, o Billy e eu embalamos tudo isso aqui. Tiramos as cortinas também. Tá tudo separadinho. Eu peguei o gancho, né, dos varões e tal. Guardei numa caixinha separada. Anotei tudo. E como eu falei, a gente foi escrevendo nas caixas o que tem. E ali, ó, tá vendo? Eu anotei no post-it e grampeei. Caixa de roupa ainda tá aberta. Que tem roupa no varal. E eu vou terminar de guardar. Ainda tem caixa vazia também pra gente colocar as coisas. Mas é isso. Aquele colchãozinho ali que é nosso sofá tá assim. Eu deixei ali com esse lençol. Que aí dá uma protegida, né, na hora de levar. E bora. Bora continuar aqui na cozinha. E aí Let's stop and stare for a minute Tchau. 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 E nessa caixa maior eu consegui acomodar muita coisa. Tanto tábua, potes, cestinhos, talheres. Esse aqui eu deixei no suporte. Mas o restante, tanto os talheres quanto vacas. Ó, as facas eu embrulhei aqui. Aqui tem um kit de talher. E os utensílios eu fui encaixando ali no cantinho. Coube até o liquidificador aqui, enfim. Essa caixa é bem grande, eu consegui acomodar bastante coisa nela. E aqui os itens de vidro. Já coloquei os pratos do dia a dia, copo. As minhas xícaras estão todas aqui, boleira. Uma coisinha ou outra que eu consegui já embrulhando. Essa caixa aqui também é bem grande, mas eu já vou fechar ela pra não ficar muito pesada, né? Porque são itens de vidro. Então aqui duas caixas já foram. Eu acho que uma caixa só mais aqui na cozinha. De utensílios. E aí, ah, tem as coisas de comer. Mas aí eu, é... Acho que vai dar pra colocar nas sacolas retornáveis, sabe? E nossa última noite por aqui. O Billy chegou do trabalho. A gente terminou de ajeitar tudo que faltava. Ele já tá até deitado. A gente tomei um banho e ia deitar, mas voltei pra falar com vocês. Como eu falei, né? A última noite por aqui. Tô bem acabada. Porque, né? Mudança. Olha a loucura. Anda pra cá, dá pra lá, guarda coisa. É organizar tudo. Eu anotei nas caixas, né? O que vai pra cada canto. E tá tudo daquele jeito. Modo mudança por aqui. Deixei essas sacolas térmicas pra pegar as coisas da geladeira. Amanhã tem pouquinha coisa. A gente foi deixando acabar, sabe? E é isso, gente. Fim de ciclo aqui nessa casa. Eu até postei um texto lá no Instagram. Porque eu fico sempre reflexiva. Eu sou uma pessoa que olha a vida. Tenho essa questão poética com as coisas, assim. E eu acho que ciclos, eles têm essa coisa de encerrar, de começar um novo. Enfim, o período que a gente passou aqui nessa casa, esses quase dois anos. Foram, assim, os dois anos mais intensos da minha vida. Eu entrei aqui nessa casa de um jeito. Tô saindo completamente diferente em vários aspectos. Eu continuo me sentindo eu, mas redescobri várias partes de mim. Descobri coisas novas e passei os momentos mais difíceis da minha vida. Aqui, o Billy e eu também. Ele nas coisas dele, eu nas minhas. Crescemos como pessoas, mas como casal, a gente cresceu ainda mais. A gente passou muita coisa. E é o que eu falei pra vocês, eu sempre fico reflexiva nesses momentos. Sou muito grata pelo tempo que a gente passou aqui. E foi o que eu falei pra vocês quando eu contei que a gente se mudaria. Eu não me arrependo nem um pouco, porque se a gente não tivesse se mudado, por mais que a gente esteja voltando, é o que eu falei, se a gente não tivesse se mudado, eu não teria mudado. É ambíguo, mas pra mim faz todo sentido, porque foi muito bom ter uma nova perspectiva, começar a pensar em coisas diferentes que me levaram a me reencontrar em alguns aspectos. E eu enfrentei muitos desafios da minha saúde mental. Finalmente, posso dizer que estou melhorando. Estou no caminho de ficar cada vez melhor, ficar bem. Então, aqui foram, assim, meses intensos, né? Quase dois anos aí. Muito especiais, difíceis, altos, baixos, como todo mundo. E eu só tenho gratidão a Deus por ter acompanhado a gente nessa fase. E eu tenho certeza que Ele está guiando a gente pra essa nova fase. Eu estou muito feliz de ir pra essa nova fase, nessa minha nova versão. Que eu nem sabia que eu ia encontrar quando eu vim pra cá. Eu sou muito chorona, gente. Não repara não, que eu me emociono fácil. E é isso. Estou animada demais, porque a gente está voltando lá pro apartamento. Mas de uma maneira completamente diferente. Então, estou curiosa pra saber como vai ser tudo. E espero a companhia de vocês por aqui. Estou lá no Instagram e no TikTok também, se você quiser me acompanhar por lá. E a gente vai se vendo, gente. Muito obrigada pela companhia. Pelos comentários de vocês. Pelo carinho de sempre. Vocês são parte da minha vida. Do meu trabalho. Que é grande parte de quem eu sou. Do que eu amo fazer. Que também passou por uma transformação nesses últimos tempos. Que teve muitos altos e baixos. Então, eu agradeço demais a companhia de vocês. Obrigada mesmo. E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Então, é isso. Um beijo pra vocês. E quando a gente se falar aqui no canal de novo. Já vai ser lá no paizinho. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.